Essa prova, gente, é visceral. Puta, visceros. Víceros. É bucho. Quando se tem um restaurante, a gente pensa muito em desperdício. É muito importante saber aproveitar 100% do alimento. Temos que voltar a um relacionamento com a comida que seja mais visceral. Se vocês tivessem que matar um frango, com certeza vocês não iriam pegar apenas o peito de frango para fazer grelhadinho e jogar fora o resto. Se você cria e mata um bicho, aproveita tudo. É nojeira aqui dentro, não é isso? Já sabe o que tem aí embaixo? É, imagina. Mais ou menos? Vísceros. Uma língua. Um, dois, três e... Uau! Uau! Cérebro. Fígado. Vejo aquele monte de órgãos internos que eu nunca vi, comi, li sobre. E aquele sangue esparramado na tábua. Foi sangue. Meu Deus do céu. Eu começo a põe a mão. Toca, toca, toca. Coisa estranha. Estranho. O que que é isso? Tem um bem dotado aqui. Ai, gente, quero vomitar. O negócio nojento, fedido. Tripa, lá, você tá aqui queijo, pinto de boi, sei lá, horrível. Cérebro, coração de boi, fígado, pênis, rim, testículo, tripa e bucho. Tem sículo de boi? O que que come isso? Não tenho ideia do que eu vou fazer com isso aqui. A única coisa que eu penso sobra de piroca. Esses miúdos são usados como iguarias nos restaurantes mais conhecidos e mais caros do mundo. Portanto, a meta de vocês é transformar essa iguaria em um prato excelente. Tem que ser o protagonista do prato. Não acho nojento, mas testículo não é uma picanha, né? Não é. Nessa prova, técnica é muito necessária, pois não é apenas psss, 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 psss. Tem que limpar, tem que saber tirar sangue, tem que saber tirar veias. É difícil. Eu só não choro pra minha maquiagem não escorrer, porque olha, a vontade era essa. Quem eu chamar, por favor, vem aqui na frente. Ana Luísa. Aderlize. Iucco. Leonardo. Não fala que você vai melhor prato de novo, eu vou te matar. Bom, vocês quatro foram os melhores. Iucco. Apresentação horrível do seu prato. Mas o coração tava mole. Leonardo, depois do susto, tá esperto, né? Sim. Deu uma melhorada. Aderlize fez um prato clássico. Coração cozido no vinho, tinto, com purê. Simples. Gostoso. Ana Luísa deu uma despirocadinha, né? O bacon ajudou bastante, né? Pode-se dizer. A batata tava muito boa. Estavam os quatro pratos bons. Estou muito feliz. Não tem como dizer em palavras. Eu fico tipo... Mas tem o melhor. O melhor de hoje, de longe, foi da Paola. Mas, em segundo lugar, nós três escolhemos... Ana Luísa. Eu fui muitas vezes pro mezanino por causa de prova de equipe. Então, eu precisava muito ter o melhor prato em uma prova pra mostrar pra galera que eu também tô no jogo. Eu voltei agora pra ficar...